Eu acho que a capacidade técnica da ciência brasileira, nas universidades, nos institutos de pesquisa, como a Fiocruz, o Instituto Butantan, ele é muito alto. Então, eu acho que só falta realmente investimento na ciência, mudanças de políticas públicas que promovam esse investimento. A ciência é algo que sempre me fascinou, desde criança, eu cresci em São Paulo, eu estava em uma casa, e no jardim da casa eu vivia fazendo experimentos, misturar coisas, experimentos de química. Com sete anos de idade, meu pai identificou essa tendência e ele me deu um microscópio. Naquela época não era algo tão comum. Meus pais sempre estimularam muito essa vocação que eles acharam que eu tinha. E, bom, acho que eles tinham razão. Terminou que quando eu fui fazer vestibular, eu estava decidido, na realidade, a fazer algo na área de ciência. Passei no curso de biologia, mas antes de terminar o curso de biologia, já vi que eu tinha uma grande afinidade mais pela fisico-química e fui fazer doutorado em química teórica. Eu tive um grande ator na minha vida científica, que foi a Ricardo Ferreira. Foi uma grande oportunidade que eu tive na vida, foi uma grande fonte de inspiração, um grande cientista, ainda durante meu doutorado com o Ricardo. Então, o Ricardo me decidiu mandar para a Universidade de Califórnia, em São Diego, para fazer um doutorado. E, inicialmente, o que era para virar um ano fora do Brasil, foram 14 anos entre Estados Unidos e Europa. Comecei na parte de modelagem molecular, trabalhando tipicamente com dinâmica molecular. Fui para a Europa para trabalhar com o desenvolvimento de campos de força. Depois, fui trabalhar num departamento de ciência de computação, no departamento de energia, nos Estados Unidos. Eu trabalhava exatamente no site onde eles enriqueceram o plutônio para a bomba de Nagasaki. Então, tinha bastante lixo nuclear. Então, uma das principais missões do departamento de energia era a biorremediação da área. Quando foi em 2010, eu decidi, então, retornar para o Brasil. Fui ser professor na Universidade Federal de Pernambuco, no departamento de química. Quando surgiu a oportunidade, então, de se mudar para Fiocruz, em 2014, quando eu vim para cá. Pouco tempo depois, nós tivemos a epidemia de Zika e Chikungunya. Como era um vírus que estava assolando, quer dizer, o país, sobretudo a região Nordeste, houve um grande esforço dos pesquisadores desse departamento, todos nós, de tentar dar respostas a esses problemas de saúde pública. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção aqui nesse período, principalmente em 2015 a 2017, foi como os pesquisadores desse departamento, eles se uniram em torno de atacar um problema comum de saúde pública que precisava de respostas. Mas não só desse departamento, mas na realidade da Fiocruz Pernambuco como um todo. Hoje em dia, então, a minha pesquisa mudou novamente, eu faço hoje engenharia de proteínas, coordeno um grupo teórico experimental, onde o que a gente faz, a gente concebe proteínas que não existem na natureza, que nós gostaríamos que elas desempenhassem uma determinada função, isso tudo no computador, associado à inteligência artificial. Aí, uma vez essas proteínas são concebidas no computador, então, nós trazemos aqueles melhores candidatos para ser testados no laboratório. Todas essas proteínas que nós produzimos, elas são proteínas que a gente chama imunorreativas. Ou seja, o objetivo dessas proteínas é que elas sejam utilizadas em kits de diagnóstico ou como terapêuticos. A gente tem trabalhado com HIV-1, a gente tem trabalhado com armoviroses, zika, dengue e chikungunya. Recentemente, inevitável trabalhar com o SARS-CoV-2 também. Mas alguns exemplos que já estão muito bem consolidados e patenteados, por exemplo, nós desenvolvemos uma proteína que é capaz de ser utilizada para o prognóstico de gestantes com zika. A partir de quatro semanas de gestação, nós somos capazes de coletar o soro da gestante e saber se o bebê vai nascer com a síndrome congênita do zika. Então, essa é uma proteína que nós desenvolvemos, validamos aqui no laboratório com um painel de mais de 2.200 amostras biológicas de um estudo sobre a epidemiologia que nós conduzimos aqui na cidade do Recife. Então, está muito bem validada essa proteína, está patenteada. Essas tecnologias, essas inovações desenvolvidas, elas são extremamente importantes. Eu diria, na realidade, mais que importantes, essenciais para o desenvolvimento da ciência e tecnologia do país. Reduzir dependência tecnológica internacional. No nosso caso aqui, especificamente, como são insumos para a saúde, o que a gente visa é que esses insumos cheguem até o SUS, porque vão permitir que uma melhor tomada de decisão pelos órgãos responsáveis em saúde, sejam regionais ou nacionais, a utilização desses insumos vai permitir também um melhor manejo clínico dos pacientes. Nós temos o estudo de soropidemiologia aqui na cidade do Recife. A gente fez essa estratificação socioeconômica desses pacientes. E é muito claro que a população de baixa renda, eles têm uma taxa de infecção muito maior do que a população de média e alta renda. Claramente, o papel do Estado, nesse caso, de investir na ciência, ele é fundamental para o bem-estar de uma população onde ocorrem essas doenças negligenciadas, como é o caso do Brasil. Eu gosto de ter oportunidade de contribuir para a vida daquelas pessoas que trabalham comigo. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que as pessoas que trabalham comigo, aonde elas foram parar. Então, eu tenho ex-estudantes, um deles é responsável, um dos maiores supercomputadores europeus, o Centro de Supercomputação da Suíça, trabalha lá. Eu tenho um outro estudante que, recentemente, conseguiu uma posição no University College London, começou agora, primeiro de outubro. Tenho outro estudante que está assumindo vaga de professor aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Tenho outro estudante que trabalha para a NSC, que é a empresa de transformação digital japonesa, no escritório de Oslo. E tem muitos outros estudantes espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E é claro que dentro da Fiocruz nós temos uma missão, como eu já mencionei, que é uma missão de prover bem-estar à saúde da população brasileira. Mas isso eu não faço sozinho. Então, eu acho que o legado científico, ele não é meu, ele é nosso. E o legado, digamos assim, que eu gosto de deixar, seria para as pessoas que convivem comigo. E o legado, digamos assim, que eu gosto de deixar.